Oi pessoal, tudo bom? Bom dia! Olha, acabei de acordar e pra quem me segue nas redes sociais já viu, né? Porque lá já sai as coisas na hora. Quem não segue ainda, eu vou deixar o Facebook e o Instagram aqui na tela pra vocês seguirem. E o que aconteceu? Eu postei o vídeo, né? Coloquei o vídeo tanto aqui nesse canal aqui quanto lá no oficial. O oficial saiu primeiro, que foi o vídeo dos bastidores do... Gente, isso aqui não é remela não, tô toda descascando que eu fui na praia, ó. Nariz, a bochecha, toda descascando. Aí o que aconteceu? Eu fui ver os comentários do vídeo lá do oficial, que foi o making of do pesadão que a gente gravou lá na rua. E teve sim muito... Teve alguns, né? Alguns imprevistos, algumas coisas pra vocês verem como foi. Aí no comentário, no menino falando assim, Pathy, a Isa postou, compartilhou seu vídeo lá nos stories dela do Instagram. Aí, ah, gente, muita gente pergunta quem é a Isa. Isa é a cantora de Pesadão. É a cantora que ela tá subindo agora, tá em ascensão agora. Ela já cantou com o Pabllo Vittar, já... Ela tá bem... Tá subindo bem agora. E o que acontece? Eu vou colocar esse trechinho da minha emoção, que eu tive agora de manhã, vendo que tava no Instagram dela. Vou colocar um trechinho pra vocês verem. Quando eu acho que o nosso é o primeiro que aparece de dança, ela botou... Olha, olha! Nos stories da Isa! E ela ainda botou o nome do canal! Do Instagram, meu! Ai! Eu não sou melhor pra eles que estão, meu Deus! Que legal! Gente! Gente, isso é muito legal! Você não tem noção do que eu senti na minha cara. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês que assistiram, que curtiram, que compartilharam. Porque se não fosse assim, o vídeo não ia chegar a lugar nenhum. Ninguém ia ver. E é isso. Continuem assistindo, continuem curtindo, compartilhando. E compartilhando comigo desse sonho que eu sempre tive e nunca tive ajuda. Agora eu tenho ajuda, agora eu tenho vocês, agora eu tenho tudo que eu preciso. Então, ó, ó... Um mil beijos do fundo do meu coração pra todos vocês. Beijos, Isa, ó... Obrigada, Fernanda, porque sem você eu daria parada aqui. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Obrigada, beijão! Viu, gente, que legal? Eu fiquei pulando aqui de alegria. Comecei a gritar... Ai, Fernanda, Fernanda, Fernanda! E o que foi, Paty? Desesperado também. Né, Fê? Não, com certeza! Começou a gritar com uma doida lá no mundo. Ele ficou achando até que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falei... Não acredito, não acredito! Aí foi legal, né? Por que eu achei tão legal? Porque eu já admirava ela, eu já gosto de todas as músicas dela. Ela ficou... Não, a gente... Eu e Fernanda, a gente ficou vindo ela o dia inteiro. E, de repente, você vê que ela... Ela viu o nosso trabalho, porque ela viu o vídeo pra ela poder compartilhar lá. Então, é tipo... Poxa, ela me viu! Isso é... Fiquei muito feliz, né? E, gente, agora eu vou fazer um almoço rapidinho aqui. E qualquer coisa mais que eu tiver pra mostrar no dia de hoje, eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijo até daqui a pouco. Gente, já fiz o almoço, ficou tão gostoso. Eu comi duas vezes, não deveria mais comi. E o Fernando comeu duas vezes também. O Fernando aqui comeu quantas vezes? Duas, hein? Quase foi a terceira. Aí agora ele... O Fernando falou que tá esperando a janta pra comer de novo. Ficou muito bom, gente. O macarrão, o vídeo já tá aí no canal. E eu editei o vídeo da minha mãe aqui também. Agora eu vou gravar um outro vídeo, que é montando a árvore de Natal. E hoje, assim, eu queria ir na rua comprar umas coisas de papelaria que eu precisava, mas... O comércio, a maioria, tá fechado. Gente, já é outro dia, olha. Me arrumei. Não dá pra ver muito, porque se eu botar a cara no sol, aí que não dá pra ver nada mesmo. Mas eu passei essa maquiagem bem forte. Porque agora a gente tá indo lá na rua gravar um vídeo pro... Pro canal oficial. Não é dançando, nem cantando, nem nada, não. Mas pra frente vocês vão ver. Aí tá aí eu e o Fernando aqui, e a gente tá indo pra lá. Aí daqui a pouco a gente ainda vai escolher o local. Aí a gente vai dar uma volta, escolher um lugar que tenha a ver com aquilo que a gente tá pensando. E aí quando a gente escolher lá, eu volto e mostro pra vocês. Então, gente, lembra que eu falei que a gente ia procurar onde gravar? A gente veio aqui pro Country Club. Dá uma voltinha pra eles verem. Aqui é um clube em Nova Friburgo. E aqui tem muita paisagem bonita pra gravar, pra tirar foto. Aí a gente gravou um vídeozinho que vai sair daqui a uns dias lá no Alessandro Oficial. Então quem não é inscrito, se inscreve lá. E foi muito emocionante, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo. E agora a gente vai pra casa, isso. Porque eu tenho que editar vídeo da mamãe. Fazer almoço não, que já tem. Aí depois eu vou gravar mais vídeo. Eu tô gravando, gente, muito vídeo agora. Porque a gente vai ter umas coisas diferentes pra fazer daqui a uns dias. Vocês vão ver também. E aí eu preciso ter bastante vídeo gravado. Então vamos lá, vamos pra casa? A gente parou lá no... Tem um estacionamento aqui, lá pra frente. A gente paga 5 reais pra ficar aqui, pra entrar, né? Aí a gente tá indo pra casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.